Se você quer curtir a vida, seja feliz e encontre uma saída Don't worry, be Suzuki O sol se põe, o dia vai acabar Mas a noite traz estrelas pra gente sonhar Don't worry, be Suzuki E se você se sentir sozinho Entre num Suzuki que eu te ensino o meu caminho Don't worry, be Suzuki Don't worry, be Suzuki Suzuki, entre e divirta-se